Bom, meu nome é Laura Capriglione, eu sou jornalista, repórter dos Jornalistas Livres. Nós estamos aqui nesse teatro lindo aqui de Santa Maria, nesse colóquio de informação e mídia. Bom, eu acho que os jornalistas, durante muitos, muitos anos, séculos mesmo, os jornalistas se acostumaram a ser uma espécie de uma voz divina, né? Quer dizer, o que o jornalista dizia que era, a realidade, é o que era. Isso porque tinha muito pouca gente que tinha acesso à mídia, às ferramentas para produzir a mídia. A mídia em papel é uma mídia cara, é uma mídia que exige máquina, exige composição, exige muitas coisas. A mídia virtual que nós temos hoje, a mídia digital que nós temos hoje, permite que qualquer pessoa possa ser um emissor. Então, isso faz com que um monte de vozes, que até então, até o surgimento dessas novas mídias, eram vozes silenciadas que elas hoje podem falar. Então, o jornalista perdeu aquele trono, entendeu, da voz divina, e passou a ser um cara que disputa a narrativa, né? Quer dizer, você fala e tem um outro cara dizendo, é mentira, isso aqui não é bem assim. Então, eu acho que nós estamos num momento muito delicado e, mais ao mesmo tempo, cheio de possibilidades. Eu acho que o papel do jornalista, nesse próximo período, vai ser exatamente... Ele tem que sair do pedestal, reconhecer que não é ele mais o único que fala, tem que reconhecer as outras pessoas que estão falando. E eu acho que o nosso papel vai ser simplesmente ser o cara que vai dizer, ser os caras que vão dizer isso aqui tem foro de verdade, isso aqui... Porque as redes sociais têm muita mentira, muita calúnia, muito boato, muita fofoca, muito bullying, muita loucura. Nós podemos ser... Qual é o papel que a gente vai ter? É pegar e falar, ó, isso aqui é uma narrativa veraz, é uma narrativa que tem credibilidade, portanto, vamos escutar. Eu acho que se a gente fizer isso, descendo no nosso pedestal, fazendo um papel quase que de curadoria da informação, nós vamos prestar um serviço gigantesco para a sociedade.